O que é que eles estão... É verdade, eles estão... Não tem paradas todas Sem este esquema Bem Dá vontade de fotografar aquilo e mandar para a Universidade de Vembro a dizer, olhe já existia O que é que é o que? Que é deles o... Os líderes de projetos Nem no elétrico são líderes de projetos A não ser que tenham sido eles que fizeram Pois, só se... Foi nisso Certo? Só se foram eles que nem estavam Certo Será que foram montar a festa? Eu estava cá Onde é de montar? Pode, ou isso? Sane 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 A caixa O outro é duas caixas, o resto está para a perna, vai ser que ajuta tudo. Agora esperas aí também que é para a perna. É o que eu disse? Isto é uma ilha. A partir do momento que é uma ilha, é uma ilha. Ai, Jesus! E tu vais a passar perto ou melhor? Eu vi ele é que se levantou. Estava, não estava hoje. Estava amarelo. Não, estava amarelo, estava a pescar. Sim, amarelo que fica dele. Pois, mas ele tem que ver os carros, senão tem que ver também os semáforos que vem de trás. Não sei, mas achas que ele vê? Não faz-te uma pedra. O velho já bateu a caçuleta e não sabe. Já tem que passar a serpão. Estou depois a repetir agora. Opa, o velho bateu a caçuleta e não sabe. Aquilo é o holograma dele que ainda está cá a viajar. Olha, outro. Não. Olha. Mais um para atrapalhar. Olha. Já pense. Podem ser de todos os clientes. Sim. O teatro. O teatro. озalvo do mundurinskisto. Éstos com o teatro. Se inscreva no canal.